E hoje, um destino pra lá de especial, Amsterdã. A gente esteve lá e vocês vão entender um pouco dessa cidade cheia de estilo, cheia de canais, lá no país chamado Holanda. Olha onde eu estou! Eu estou na letra T do Tudo com Estilo. E a gente veio a Amsterdã, capital da Holanda, que chega a receber 5 milhões de turistas por ano. Aqui, a gente tem nessa cidade 800 mil habitantes, mas tem muito estilo. Uma dica boa pra fazer aqui é esse passeio nos canais. A gente vai fazer de barco pela linha vermelha. Demora uns 75 minutos. Você compra o ticket, que custa 15 euros. Agora, já devidamente acomodada dentro do barco, você tem um fone de ouvido em até 17 idiomas e a gente vai começar o passeio. Essa igreja que passou é uma igreja super famosa. E logo ao lado tem a casa da Anne Frank, que era uma russa que na época do nazismo escreveu um livro. Ela é super famosa. E ela faz menção, nesse livro, ao sino que tocava de hora em hora. Olha que legal. Essas casinhas, esses barcos, são casas. E as pessoas vivem aqui, moram aqui. E tem toda uma decoração cheia de estilo. E as casas foram todas construídas em cima de pilotinhos de madeira. Então é bastante comum você ver os prédios meio tortinhos, porque eles vão se acomodando. Olha esse prédio, o Nemo. Ele parece um navio de guerra. Ele foi projetado por Enzo Piano, que é um italiano que também projetou o Jorge Pompidou. Olhando nessa perspectiva, com todo esse design, ele não lembra um navio de guerra? Olha o navio de três mastros. Ele é uma réplica dos navios mercantes. Diferente da arquitetura dos canais, mas lá no centro de Amsterdã, aqui a gente consegue ver uma arquitetura totalmente moderna, contemporânea. Prédios grandes e diferentes. O porão do Carré ainda tem estábulos. Ele foi todo renovado e ele data de 1887. Aqui onde os famosos ficam hospedados é a realeza europeia. A entrada fica cheia de limusine. Se você vem a Amsterdã, você não pode deixar de fazer esse passeio. Os barcos têm até o teto transparente com vidro, que você aprecia todos os detalhes dessa arquitetura neoclássica e super diferenciada. E o passeio, que demora uma hora e pouco, permite que você adquira inúmeros conhecimentos a respeito da história de Amsterdã. E não saia daí que tem muito mais de Amsterdã.